No tempo do meu pai, a grande moda era revólver. A brincadeira preferida das crianças era ficar imitando os heróis daqueles filmes do Velho Oeste. Aqui na década de 80, tiro tá fora de moda. Essa aqui é a década das espadas. He-Man, Thundercats, Jiraya, Jasper, Lion Man, tudo com espada. Só que tem umas espadas que são meio inúteis. Por exemplo, a espada do He-Man. Porque a espada do He-Man deveria fazer uma mega transformação. Mas basicamente ela transforma um cara forte e musculoso chamado Príncipe Adam num cara forte e musculoso chamado He-Man. Que transformação de merda é essa? Você para pensar, basicamente a espada mágica, ela dá um bronzeado, uma sunga de lã e um escuro do Vasco no peito. É isso que ela faz. E o He-Man, ele tem aquele tigre meio medroso chamado Pacato, que de repente ele vira brabo e vira o Gato Guerreiro. Que é um péssimo nome para um animal de combate. Porque Gato Guerreiro é um bom nome para garoto de programa, aí sim. Outro guerreiro com espada muito famoso aqui nos anos 80 é o Príncipe Lion dos Thundercats. Ele tem uma estratégia de batalha genial. Porque ele tem uma espada que era pequenininha, só que na hora da briga a bicha ficava grande. E agora, papai, como é que faz? Vem, papai, vem, vem, olha aí. Agora, Thundercats também não é um bom nome. Porque um grupo de guerreiros chamado Thundercats, os gatos do trovão, escroto, né? Imagina o filme, os gatos do trovão contra o gato guerreiro. É o filme gay de segundo de calão. Eu sou Murilo Gan, diretamente dos anos 80, para o Comet Central. Os anos 80 chegaram ao Comet. Chegaram os Goldbergs. Sim, sou o cara mais descolado do mundo. Estreia quarta, 26 de março, às 8 da noite. Só em Comet.